Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. A pergunta de hoje é, como servir a luz? Vocês percebem que a maioria das pessoas deste mundo só estão preocupados consigo mesmo? Ou seja, todos os dias pela manhã vai para o seu trabalho, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, ganhar seu sustento. Outros correm atrás da fama, sucesso, poder. É através dos esportes, é através dos meios artísticos, é através de uma série de formas para resolver a sua realização pessoal. E nesta equação, jamais entra o outro. Quanto que a gente vai dedicar um pouco de nossa vida, de nosso esforço, de nosso trabalho, de nossa dedicação interior, para servir o outro? Ou para realizar um trabalho nesta humanidade que beneficie muita gente, que beneficie a maioria das pessoas? Então, realmente, nós não pensamos neste detalhe. Nós passamos pela rua, vemos um mendigo, vemos um animal, um cão, e a gente fala, ah, isso aí é o governo que se vire, o governo que tem que cuidar disso, o governo tem que cuidar daquilo e tal. E realmente, ninguém ou muito pouca gente faz alguma coisa pelo próximo. E realmente, você não faz nada pelo próximo. Olha a sua vida. Mergulhada numa depressão, mergulhada numa angústia, tentando resolver suas próprias equações internas, tentando resolver ser feliz, tentando resolver se realizar. Acontece um monte de coisa ao teu lado, que você se sente, vamos assim dizer, a vítima de um processo maior da vida. Você está de mal com a vida, você maldiza a vida, você está em constante depressão e angústia, não consegue se realizar, não consegue ser feliz. E a maioria das pessoas, gente, 99% é assim, estão neste processo interno para tentar encontrar algo para ser feliz. E raramente, mas muito raramente, as pessoas se preocupam em servir, em servir essa humanidade, em servir o próximo, em levar alguma coisa importante para o próximo que possa lhe fortalecer, possa tirar esse ser humano de uma condição inferior e a gente possa ajudá-los a viver. Então, aquilo que nós chamamos de trevas deste mundo, é esse estado de coisas. Ninguém liga para ninguém, ninguém liga para os animais, todo mundo, um mundo sem união, cada um para si, tentando se resolver, tentando ser feliz, muitos tentando até passar a perna no outro, tentando enganar o próximo, tentando roubar o próximo. E não resolvendo nada. Então, isso é trevas. Agora, o que é colocar a nossa vida a serviço da luz? Como que nós podemos ser útil nesta vida, para poder, não só nós mesmos crescer, se elevar, mas também as nossas atitudes, o meu trabalho, o meu potencial de vida, ser extremamente útil para outras pessoas. Então, isso sim, é luz. Isso é estar em contato com uma coisa maior, com algo maior que você possa fazer, que você possa realizar para outras pessoas. É muito importante que, em nossos dias, nós nos preocupemos também com o outro. Nós vamos fazer uma palestra especial nesta terça-feira, dia 22, às 20h30, pelo nosso canal do YouTube. E o tema será como servir a luz no mundo de trevas e no mundo onde capitalismo, toda essa energia do dinheiro, da fama, sucesso, poder, é que comanda toda a nossa sociedade. Então, nós vamos discutir isso com profundidade. Você entra em nosso site, laerciofonseca.com.br e venha participar conosco deste bate-papo, onde nós vamos, com certeza, trazer muita luz e progresso na vida espiritual e na vida de cada um. Aí vocês vão começar a entender porque tudo está errado na sua vida. Você fala, mas tudo está errado na minha vida, nada dá certo. Claro, né? Claro, o que você faz na sua vida para dar certo? Você está com as trevas ou você está com a luz? O fruto do seu trabalho serve as trevas ou serve a luz? Temos que ter consciência, né? Como dizia Raul Seixas, né? Raul Seixas tem uma frase muito interessante. Ele dizia, eu prefiro ser um louco neste mundo do que uma pessoa normal que fabrica armas. Então, namastê e até lá, pessoal. Abertura Abertura Abertura